Fala galerinha do Xadrez, tudo beleza? Estamos aqui no nosso quadro Mate em 10, nosso quadro para os membros apoiadores aqui do canal Xadrez Brasil. Vamos para a nossa partida de 10 minutos então, rumo a 2000 de rating, vamos lá. Muito bem galera, então vamos criar aqui, jogar 10 minutinhos, já estamos em 1600 de rating, rumo a 2000. Pegamos aqui uma adversária da Polônia, é isso? Indonésia, Indonésia, jogadores da Indonésia, me perdoem, mas existe uma fama, vamos só dar uma olhadinha, tudo certo. Vamos embora, peão, dama, peão aqui em E6, jogadores da Indonésia, não sei porquê galera, não é só fama não, já peguei muito cheater da Indonésia, muito cheater da Indonésia. Então é bom saber assim, quando for da Indonésia fica com um pezinho atrás, dá uma olhada e tal, não é preconceito não, é estatística, tá bom? É estatística, pelo menos no meu caso assim, é sempre estatístico. Bom galera, aqui a gente está desenvolvendo, sem muito segredo, tá? O que eu estou fazendo bem sólido, de propósito aqui, bem normalzinho, bem feijãozinho com arroz, para a gente poder jogar de uma maneira instrutiva aqui, a gente quer jogar... Pode ainda, pode, eu não calculei isso, devia ter calculado antes de jogar, eu joguei muito rápido, eu não vi ele jogando bispo, mas por enquanto ok. Achei que eu já ia ter que abandonar, falei, ele veio um garfo aqui, pronto, mas até que deu certo aqui, tá bom? A gente já preparado legalzinho, bispo G4, H3, bispo H5, G4, eu vou ter dificuldade. Vamos tirar a torre, né? Para que fazer um malabarismo desnecessário aqui? Tiramos a torre, simplesmente, e aqui a gente tem uma boa casa para o nosso cavalo, a gente tem um bom desenvolvimento aqui para o nosso bispo, para a dama, torre T8, normal aqui. Segue padrãozinho, né? Segue padrãozinho aqui, bispo G4, acho que não tem nenhum problema, né? Nada demais acontecendo aqui, ah, cavalo E5 é chato, é, entendi, entendi agora. Cavalo E5, bispo H5, é, dama D6, tá bom também, tá bom também, é, tá bom. Ele quer jogar C4, acho, em algum momento. Ah, jogou assim, quer jogar bispo contra cavalo, Rafa? Não, né? Bispo F5 só, vamos ver se ele vai jogar G4, então, daí. De certa forma, ele me ajudou. Ela, né? De certa forma, ela me ajudou. Vou tomar um pioneiro. Agora não tem mais C4, hein? Esse foi um grande ganho, um grande ganho aqui para a gente. Foi essa, o peão de C2. Um grande ganho. E agora? Estamos desafiando o bispo. Uh, jogou assim mesmo, na coragem. Caramba. Então vai, tudo pelo meu bispo. Tudo pelo meu bispo. Dama B6 é o próximo. Vamos jogar o final. Peãozinho a mais contra a Mele, 8x8. Protegeu aqui, bem jogado. Dama B6. Talvez, talvez, talvez dama C7 ou D6 seja um pouco mais forte, tentando castigar. Aqui, dama C7, na verdade. Eu não quero ficar com a dama solta aqui para levar um E4 e ficar cravado, né? Opa, está sem defesa agora, depois desse lance aqui. F4 vai jogar. E aí enfraquece as casas claras, né? E o cavalo volta feliz e contente. O cavalo volta feliz e contente. Vou pregar o cavalo aqui em E4. E depois, vou parafusar o cavalo aqui em E4 e depois dobrar a torre. Pressionar o espião aqui. Agora temos um alvo. Posso até dobrar a torre direto também. Só tomar cuidado com o espião caindo, né? Opa. Quer jogar esse final? Vamos jogar esse final, então. Eu gosto desse final. Estou atacando em A2. Tem um tempo para dobrar as torres. E tem uma alavanca vindo aí. Esse final deve ser ganho. Chuto eu que é um final ganho aqui. Aqui ou aqui? Aqui acho mais sólido, né? Chuto eu que nosso final aqui é master ganho. Ele vai ter que colocar a torre em C3, será? Não. Vai levar essa. Tem que jogar A5. Aqui perdeu o peão já. De cara já perdeu o peão. Não tem mais defesa. Estamos ganhos. Que acabou. Um peão a mais. Caindo outro peão. Aqui encerrou. Só usar a técnica aqui para não fazer nenhuma besteira. Mas aqui em tese encerrou. Não. Aqui não tem mate. Não tem nada. Vamos trocar. Não tem mate. Não tem nada. Tem pressão lá ainda, né? Bom. Estamos ameaçando a torre. Agora estamos atacando o peão. Tá. Ele avançou. Bom lance. Aqui a gente pode seguir dessa maneira. Ah, aqui direto também, né? Esse é bem forte. Ele é obrigado a tomar. Ela. Ela é obrigado a tomar, eu acho, aqui. E agora a gente está ameaçando lá. Não dá tempo. De vir com a torre. Esse lance até foi bom. De fato foi legal. Aqui a gente força algumas trocas agora. E vai para o final vencedor, né? Tá. 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 Que regra do quadrado, né? Torre aqui, torre aqui. Se trocar, o quadrado é esse. O rei não entra. O rei não entra no quadrado. Vamos ver se vai finalizar aqui contra a Melly. Jogadora da Indonésia. Joga direitinho, né? Joga direitinho, mas... Acabou cometendo uma pendurada aqui. Outra ali é suficiente para a gente ganhar um final, né? Pendurou um peãozinho aqui, outro lá. E aí já foi. Mas ela não fez nada assim... Grosseiro, assim, né? Joga legal. Bom, aqui... Não queremos ficar com o rei aqui para sempre. Aqui a gente pode dar uma... Ah, tem um jeitinho de ganhar esse aqui. Bem legal. Vamos primeiro cortar o rei. Trazer o nosso também. Só para não ficar cortado, né? Mostrar uma técnica bem legalzinha aqui. Subindo os peões, sobe a torre. Sobe os peões, sobe a torre. Vou mostrar aqui para vocês. Primeiro, só melhorar um pouquinho mais a posição do rei. Porque o rei, nessas horas, ajuda, né? Então, cheque ref6 daí. Ah! Tá, talvez... Talvez eu deva começar a avançar mesmo já. Ele quer atacar aqui esses peões, né? Ela. Ela. Eu falo ele, ela. Entendi. Talvez jogar assim. 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 Qualquer coisa. E se vier para cá aqui... É... Ultra sólido, né? Não sei se precisava fazer isso. Mas aqui a gente fez uma manobrinha para... Para poder defender esses peões aqui. Acho que cheque teria sido um pouco melhor. Isso aqui tá bom de qualquer maneira. Próximo lance avança. Avança, cheque e tal. Vamos fazer o seguinte. Eu já vou pôr a torre aqui. Precisa de todo esse preciosismo? É, precisa. Precisa. Vamos garantir. Vamos fazer uma outra técnica. Eu queria fazer aquela do avanço, avanço, sobe a torre, avanço. Mas aqui não. Aqui eu vou fazer uma técnica mais segura. O rei tá cortado, ó. Rei cortado. E aqui a gente vai simplesmente subindo com os peões e com o rei. Em vez de sobe peão e sobe torre, eu vou fazer sobe peão e sobe rei. Vamos fazer? Então vai. Uma outra abordagem que eu fiz aqui. Mas pra garantir. Né? Não ter nenhuma surpresa. Aqui com... Cai esses peões. De repente criar um peão passado. De repente dar uma emoção desnecessária, né? Então aqui sólido. Sólido. Vai com o rei com os peões e o rei cortado que acabou, né? Não tem choro aqui. Não tem... Não tem esperneio, né? Simples assim. Legal, né? Legal. Acho que foi instrutivo aqui jogar dessa maneira pra... A gente não correr riscos desnecessários, né? A verdade é essa. Agora acabou. Sobe esse peão, sobe o outro, sobe o rei. Sobe esse peão, sobe o outro, sobe o rei. Acabou, né? Sobe esse peão. Podia ter subido o outro também. Acho que é a hora de... Não, esse é melhor. Esse é melhor. É importante falar isso, né? Porque se eu subo... Eu jogo esse cheque e o meu rei tem que voltar, né? É importante eu comentar isso. Se eu subo esse e dar cheque aqui, o meu rei tem que descer. Aí não é legal. Eu subo esse, né? Depois eu subo... Aí eu ganho essa casa pro meu rei, né? Pronto. Agora eu subo esse. E tá de boa. Podia ter subido o rei também. Tanto faz. E aí sobe o rei. Sobe o peão, sobe o peão, sobe o rei. Sobe o peão, sobe o peão, sobe o rei. Aqui vai acabar. Ela vai abandonar mais um ou dois lances. Talvez abandone agora. Vai tentar um cheque aqui. Também não adianta. A gente passa aqui, ó. Ó. Também. Acabou. Não adianta o cheque. Não adianta. Aqui agora é esse, 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 esse. É, não. Aqui acabou. Na verdade, é mais rápido. Só esse e esse. Aqui eu acho que é a posição de abandono, né? Ela tá tentando ainda. É legal. Acho que justo. Justo tentar alguma coisa ainda. Vai tentar um F6, criar um peão passado. Justo, justo. Tá lutando. Tá lutando. Vale a pena. Ela ainda vai tentar criar o peão passado aqui dela, ó. Justo. É que não dá, né? Porque o nosso a gente vai promover na sequência. Aqui toma mesmo que avance, promove, né? Toma. E a gente tem uma torre pra parar o peão dela e o outro peão promovendo. Aqui ela vai abandonar baixo já. Aqui eu acho que já não dá mais pra Dona Melly. Dona Melly, não dá mais. Não dá mais. Continuem aqui com a gente que a gente vai fazer a revisão, né? Vai fazer o relatório agora. Deixar esse ponto com, tá bom? Tirar os ensinamentos aqui. Onde é que a gente errou? Onde é que ela errou, né? Dona Melly, Dona Melly. Não dá mais, Dona Melly. Não dá mais. Dona Melly, vamos perder de maneira honrosa, né? Vamos abandonar? Vai deixar o tempo cair? Não pode fazer isso, né, pessoal? Se ela deixar o tempo cair, eu denuncio. Bom, eu vou cortar o vídeo por aqui. Até daqui a pouco. Abandonou, galera. Abandonou. Eu tava aqui distraído, mexendo no celular. Tinha que deixar cair o tempo todo aqui. Abandonou porque não dá mais. Vamos puxar aqui o relatório. Beleza. Muito bem. Puxando aqui o nosso relatóriozito. Daqui a pouco tá pronto. Profundidade 22. É rapidinho. Dona Melly. Vamos ver como é que aconteceu aqui pra Dona Melly ficar mal aqui na partida, né? O que aconteceu pra Dona Melly ficar mal aqui e sofrer essa derrota? Onde é que ela foi que ela errou, né? Se tinha algum contra-jogo. Onde é que nós erramos? Puxar aqui e tirar os aprendizados. Vamos lá, finalizando. Lembrando aqui, aproveitar esse tempinho, né? Que saiu agora o curso novo de defesa Petrofi com o grande mestre André Diamante, tá bom? Aproveita. Vou deixar o link aqui pra vocês, tá bom? Vale a pena, né? A Petrofi do Nepo. A Petrofi que o Nepo usou no torneio de candidatos. Opa! Tivemos uma precisão aqui exemplar. Olha aí. Tô até orgulhoso de mim mesmo. Agora vamos lá. Brincadeiras à parte. Vamos tirar o aprendizado, né? Aqui peão-dama. O que foi aqui? Eu joguei com E6, né? Tipo um gambito da dama recusado aqui, né? Esse E6 prepara pra jogar um cavalo F6. Se C4 aí ajuda a apoiar... Dar apoio pra jogar um D5 no futuro, né? Então aqui E6. D5 diretamente pro centro. Cavalo aqui em F6. Até aqui lance de desenvolvimento. Acho que até aqui normal. Vamos deixar aqui na análise, ó. Pra gente ver a pontuação, né? Até aqui bem equilibrado. C6 excelente. B5 melhor. Ok. E aqui eu tomei um susto na hora que eu passei a torre pra jogar o E5. Eu achei que foi prematuro na hora que eu joguei. Porque o bispo deu suporte, né? Mas a gente tá tão bem apoiado aqui. Fizemos tão bem a lição de casa, né? De jogar no centro. Que mesmo jogando meio distraído aqui deu boa, né? Aí tomou. Cavalo tomou. E aqui tomou. Aqui em E5. Ok. Acho que aqui nenhum erro, né? Não podemos falar em nenhum erro até aqui. Bem equilibrado, né? C4 talvez melhor. Aqui é um ponto que é interessante mencionar, né? C4 é o lance que as brancas têm que jogar. Sempre que você puder atacar um peão central com um peão que não é central, né? Vale muito a pena ir fazer esse peão de alvo, né? Então C4 aqui era o lance a ser jogado. Sem dúvida nenhuma. É o lance instrutivo da posição. Não que cavalo F3 esteja errado, né? Mas C4 tem que ser jogado em algum momento. C4 tinha que ter sido jogado já, né? Porque agora, enfim, aqui... Mas ainda dá pra jogar. Eu joguei com o bispo G4. Aqui dá pra jogar o C4 ainda, né? Tem que jogar H5, ok? Bispo agora atacando o peão lá de C2. E aí esse lance cavalo H4, né? Aqui que começou a complicar pra ela. Tinha que ter sido a última vez aqui pra jogar C4. Tá tudo equilibrado. Olha como é importante entender temas posicionais, né? De xadrez, além de cálculo, tática e tudo. Porque te ajuda a achar o lance, né? Te ajuda a achar o lance C4 que precisa ser jogado, né? Então, além do que o peão tá atacado. Poderia até tentar defender aqui e preparar pra jogar. Mas C4 tem que ser jogado em algum momento. A hora era essa, né? E aí pendurou o peão. Acho que aqui já ficou um pouco difícil, né? Voltamos o bispo aqui pra E4. Aqui F4, bispo G6. Uma imprecisão. Cavalo H5 melhor, é isso? Cavalo H5 aqui, é mesmo? Ô, louco. Deixa eu tomar o bispo. Vamos ver essa linha aqui. Cavalo H5. Se peão toma, cavalo por G3 atacando o cavalo, atacando o peão. Se cavalo F3... Ah, putz. E se dama D2? Não, legal, hein? Dama H4. Orra! Legalzinha essa, hein? Tem o tema do... Quando o cavalo captura em G3, ele tá atacando tanto em E2 quanto em H4. Opa! E aí não tem jeito mesmo, hein? Legal essa. Legal essa. Essa passou. Essa passou. Não vimos. Por isso ele considerou uma imprecisão aqui, bispo G6. Mesmo assim, a gente tá com dois pontinhos de vantagem. Vamos administrar, né? Cavalo toma, peão toma. Torre 1 protegeu. Aqui dama C7. Foi bem jogado. Dama H5. Ele deu um lance alternativo. Aí não sei se é melhor, não. Se a gente para pra pensar um pouquinho aqui, Dama C7, de fato, ele gosta bastante do lance, né? Então, ou A5, ou A6, ou Dama C7. Acho que são todos lances alternativos aqui, né? Já tá bem numa profundidade, bastante tempo aqui rodando. Dama C7 é o lance mesmo. Aqui, rei H2. Cavalo H5 foi jogado. Olha aí que legal. Torre 7 pra dobrar a torre também era possível. Mas aqui a gente já quis provocar o avanço pra F4 e deixar esse peão aqui como alvo, né? Então, F4. E voltamos satisfeitos aí por termos um alvo agora aqui em E3. Torre de A e C1 foi jogado. Aqui, torre em E7. Dama B6. Podia ter jogado Dama A5 também. Outros lances. Aqui, trocamos. E vamos jogar esse finalzinho. O peão tá atacado. Jogou com o peão A4. E agora sim a gente dobra aqui as torres. Sem nenhum problema, né? Aqui, torre C3. A gente até comentou desse lance, né? Em algum momento ia tentar jogar com o avanço do peão. Talvez forçar a mão aqui primeiro. Enfim, em algum momento ia poder ter essa alavanca. Torre C3, de fato, protegia. Que era o melhor lance. Aí o segundo erro dela foi jogar de maneira... Não sei... É... Aqui que pendurou mesmo, né? Não vou nem falar que foi passivo aqui. Porque ele tem ideias de jogar aqui, talvez, com A4 e P5 abrir a posição. Não necessariamente é um lance passivo aqui. Mas o problema é que pendurou o peão, né? E agora não tem mais defesa. Aqui o peão. Aí seguiu com A5. Caiu, agora trocamos. E caiu mais um peão. Aí aqui a gente tem muita vantagem, né? Aqui acabou. Então, na verdade, foram dois erros, assim, que chamaram a atenção, né? Dois pontos principais ali. A pendurada do peão em C2. E essa pendurada agora, né? Foram os dois pontinhos aí que ela vacilou. E aí não dá mais, né, pessoal? É aqui um pouquinho só de técnica, né? Talvez tenha tido outras possibilidades melhores aqui pra ganhar. Mas, enfim, deve ter mil maneiras aqui de ganhar, né? Mas aqui é uma possibilidade. A gente trouxe... Passou a torre pra cá, ó. Passamos a torre pra cá. Subimos com o peão. Tudo sólido, né? Esse foi muito ruim mesmo. Esse lance do R6-5 foi muito ruim. Mas aqui já tá perdido, né? Então, check aqui um pouquinho melhor. Check, R6, um pouquinho melhor. Um pouquinho mais preciso, né? Mas aqui já tá tudo estragado mesmo. Não tem muito jeito, né? E passamos a torre. Olha que legal, né? E a gente montou um esquema invencível aqui, né? Com a torre em E7. O rei dando suporte pros peões. E o rei cortado. É um esquema invencível, né? Não tem o que fazer realmente. Legal, né? E aqui vai. Sobe peão, sobe peão, sobe rei. Sobe peão, sobe rei, né? E aqui acabou. Não dá mais. Então, F6 seria o lance, né? Peão toma. E talvez tentasse jogar com o peão passado aqui, alguma coisa. Mas aqui não dá tempo, né? Aqui a gente promove. Vai ter que trocar. E vai avançar, eu avanço. Vai avançar, eu seguro. Acabou, né? E aqui não tem jeito mesmo. Trazer o rei não dá. Não dá tempo, né? Não dá tempo aqui. Aqui tem checkmate. Vamos dar mate. Aqui dama F4. Rei G7. Dama G5. Aqui rei por F7. Torre check. Rei F8. Dama G7. Checkmate. Beleza, galera? É isso. Espero que vocês tenham gostado aqui desse mais episódio aqui, então, do Matin10, tá bom? Rumo a 2000 de rating. Muito obrigado pelo seu apoio e pela sua audiência. Grande abraço para todos vocês, membros e apoiadores do canal Xadrez Brasil. E até a próxima. Valeu! Tchau. Tchau.